Olá pessoal, está começando o seu programa Pense Alto, o único programa do setor automotivo de Sorocaba e toda a região. E aqui no programa nós compilamos os maiores empresários do setor. Para oferecer a você, nosso telespectador, o que há de melhor em serviços no mundo automotivo, aqui você também pode adquirir o seu zero quilômetro e também realizar o sonho do carro novo ou seminovo aí na sua garagem. Tudo pode acontecer esta semana ainda para você, portanto você já pode entrar no site pensealto.com.br porque lá você certamente vai encontrar um bom negócio. É claro, o programa Pense Alto, sempre preocupado com tecnologia, oferece a você as melhores imagens. Por isso, não sai daí porque está no ar a partir de agora o meu, o seu, o nosso programa Pense Alto. E já abrindo com chaves de ouro, ofereço a vocês Rede Alto 7, uma das maiores lojas de todo o mundo automotivo. Está em Sorocaba, são mais de 300 carros no estoque, onde você compra com excelência, não só na qualidade, mas também no preço. Aqui você faz excelentes negociações e a equipe arrojadíssima não vai deixar você sair a pé. Dá só uma olhadinha neste Uno Fiat para você ano 2012. Ele é o motor 1.0, você leva para a sua casa com uma pequena entrada e mensagem de R$ 429,00. Dá só uma olhadinha neste Fiori no ano 2006. Motor 1.3, este carro bacana você compra com uma entrada bem pequenininha e as parcelinhas de R$ 499,00. Eu tenho para você que está assistindo o programa, este belíssimo Ford Fiesta. Ano 2014, motor 1.0 SE completíssimo, entrada pequenininha e mensagem de R$ 789,00. Preste atenção porque eu tenho utilitário na loja para você. Um Fiat Strada no 2011, um Working 1.4, direção hidráulica e entrada em mensagem de R$ 729,00. Todo preparadinho para você dar uma olhadinha então nessa Meriva. Ano 2008, ela é prêmio 1.8, completíssima, automática, entrada em mensagem de R$ 749,00. Então, para quem curte Volkswagen, claro, tem muitas opções na loja, mas presta atenção neste M.I. Ele é ano 2008, ele é 1.0 por economia e a entrada sabe de quanto, gente? Eu vou falar, apenas R$ 2.900,00 de entrada neste carro e mensal de R$ 599,00. Tem um Fiat Siena para você, ano 2012, 1.0, ele é Fire e entrada pequena, pequena, pequena. E as mensais são pequenas também, R$ 799,00. Eu tenho também aqui na loja uma oferta imperdível. Um Classic, ano 2004, 1.0. Este carro custa aqui na loja R$ 18.900,00. Tem condição? É claro que tem, as mensais desse veículo, R$ 549,00, gente, você negocia a entrada. Não perde tempo não, está baratinho demais. Agora, dá uma olhada neste Palio Economy. Ano 2003, ele é 1.0, ele tem ar-condicionado. Atenção, pessoal, que não curte o verãozão. Precisa andar no carro, trabalhar com o veículo, tem que ter ar-condicionado. Este carro está ideal para você, sabe por quê? Você compra ele com uma pequena entrada e as mensais de R$ 649,00. Toyota Fielder, ano 2005, carraço, motorzaço 1.8, completíssimo. Entrada e mensais de R$ 649,00 está imperdível. Eu tenho outro Gol para você, só que ele é ano 2010, ele é MI, ele é 1.0. Neste carro você negocia a entrada e as mensais você também negocia. Mas a proposta do momento é R$ 76,29,00, hein, gente? Quero fechar num carro excepcional. É o destaque da loja da semana. Dá uma olhadinha neste Corsa Sedan, no 2012. Ele é prêmio, ele tem motor 1.4 e ele é completo. Tem vidro, trava, direção, ar-condicionado, tem alarme e você vai levar sem entrada. E anota a parcela, R$ 900,00. Pode orçamentar, porque tudo isso você encontra aqui no coração da cidade, Rua 7 de Setembro. Aqui na Rede Auto 7, número 354. Telefone, anote, 1532-330-468. Pode vir comprar com segurança, gente. A Rede Auto 7, o pessoal do João, espera por você. Vem hoje pra cá. Vem hoje pra cá.